Música Beira de Rio é bom Lugar de se admirar Quando riscam na viola um tom Dá vontade de cantar No leito claro do rio Do céu vem se derramar Chuva de prata na imensidão Os cabelos do ar Rebrilha o ar é bom Chorar não é solução Pois se riscam as agalhas ao sol Traz a seca pro sertão A onça minha no cio Deserruda na berra Nessa vida tudo tem um fim Terra, água, fogo e ar Música Puxar o fio do sol Descer na trama a canção Moda de viola é um dom Que nasce do coração No sonho do violeiro Descordas uma paixão São Gonçalo é santo protetor E o catirão o coração Música 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 Legenda por Sônia Ruberti